Oi meus amores, tudo bem? Mais uma máscara e essa gente eu amei fazer, foi a máscara que eu mais gostei de fazer é a mais fácil, a que mais fica perfeita, pra você fazer pra você, pra sua família, pra você doar e pra você vender e ganhar um dinheiro nesse momento tão difícil ela fica muito linda e o que você vai precisar gente é de um pedacinho de tecido, pode ser até mesmo uma camiseta velha um prato, olha só, o prato que eu tô usando ele tem 22 centímetros, tá? mas se você quiser uma maior faz com 24, tá bom? mas esse tamanho que eu tô fazendo fica ideal pra muitas pessoas você vai precisar de elástico também, se você não tiver elástico, pega uma tirinha de malha que fica a mesma coisa já que você não tem onde comprar elástico, não é mesmo? coloquei o prato aí, olha só, no meu tecido e agora eu vou recortar esse círculo, se você quiser você pode fazer maiorzinho, se você não tiver um prato maior, tá? olha só, agora vamos recortar pra poder fazer a nossa máscara economiza tecido, é muito fácil e fica perfeita olha só gente, recortei aí meu círculo agora vamos dobrar ao meio, tá vendo? olha só vamos dobrar de novo pra ver se ficou perfeitinho ficou, e agora o que vamos fazer? vamos cortar esse círculo aí no meio é uma excelente ideia, como eu disse pra vocês essa foi a melhor opção que eu fiz de máscara fica muito fácil de fazer e é perfeita, não precisa de outro molde apenas de um prato cortei ao meio, vou dobrar desse jeito e vou cortar de novo aí ao meio desse jeito, tá bom gente? não corta de outra maneira não e você vai ver como é fácil daqui a pouco você vai tá fazendo máscara pra vender, pra doar pra você e pra sua família olha só, recortei agora gente, nessa parte aí redonda, olha só essa parte redonda você vai colar, você vai costurar você escolhe, tá? eu vou colar porque eu gosto de fazer tudo com cola mas se você preferir, costura coloca assim do lado avesso costura ou cola, tá bom? só nessa parte redonda não esquece que é pra poder dar super certo se vocês querem que eu faça as máscaras divertidas que são aquelas que tem a carinha de animais e bichinhos assim bem bacana me digam aqui nos comentários, tá bom? conheça também gente, o meu AP Decora que é o meu Instagram AP Decora pra casas e apartamentos alugados olha só gente, colei só a parte redonda vocês viram, né? vou fazer do mesmo jeito do outro lado como eu disse, conheça o meu blog no Pinterest lá tem muitas ideias pra você fazer você sabe que o Pinterest é o melhor lugar pra você encontrar ideias e o meu blog, diariamente, eu tô postando muitas coisas bacanas eu vou deixar o link lá nos comentários, tá? pra você me acompanhar por lá também quando chega lá, me segue pra você receber tudo que eu posto por lá colei tudo, passei o ferro pra que acelerasse a secagem da cola mas se você quiser, você deixa secando enquanto você faz outras olha só como ficou gente fica perfeito aí uma só você vai virar só um desses lados aí você vai virar assim como eu tô fazendo, tá bom? olha só, virei, arrumei aí bem direitinho agora eu vou abrir essa outra parte vou deixar do jeito que tá aí e vou encaixar pra quê? pra que os dois lados do avesso sejam colados ou costurados e por dentro fiquem os lados certinhos dentro também eu vou colocar o elástico dentro, tá gente? não é fora dentro, do jeito que vocês estão vendo aí colei cada pontinha coloquei um prendedor enquanto secava colei do outro lado e deixo tudo dentro pra que eu possa colar por fora se não tiver elástico pega uma tirinha de malha e aí vai dar super certo já que estica também pega uma leg velha pega uma camiseta velha dá pra você fazer muitas máscaras e também pra você fazer essa parte do elástico tudo aí dentro o que é que eu vou fazer agora? vou encaixar assim vou colar ou costurar e deixar uma parte aberta pra que eu possa desvirar essa máscara se você tá gostando das minhas dicas compartilha meu canal com seus amigos pra que eles me acompanhem também, tá? e não deixe de conhecer minhas redes sociais prontinho olha só, gente vai colando bem direitinho aí deixa um lado como eu disse pra você aberto o elástico por dentro pra poder ficar perfeita a sua máscara você vai ver essa é a maneira mais fácil e mais perfeita pra você fazer suas máscaras e como a gente sabe, gente máscara vai virar acessório igual a cachecol igual a casaco pra gente usar no dia a dia não tem pra onde a gente correr tá? eu espero que todos vocês estejam bem que logo a gente saia dessa situação tão difícil estejamos aqui agradecendo ao senhor por todo o livramento olha só, pessoal passei o ferro de novo pra secar agora vou virar fica perfeita essa máscara o tamanho certinho vai cobrir o nariz vai cobrir a boca até um pouco o queixo é maravilhosa modelo incrível muito fácil um molde melhor do que esse você não irá encontrar vou dar uma arrumadinha nela e vou colar essa outra parte aí que ficou abertinha tá? já já eu mostro pra vocês prontinho, gente agora vamos passar o ferro pra poder a gente usar tá? e toda vez que você retirar lava com hipocloreto de sódio com detergente coloca aí numa vasilinha de molho e depois quando secar o sol você passa o ferro tá bom? nada de jogar na máquina tá? e olha aí as divertidas se você quer medir e se gostou dessa dica compartilha com os teus amigos tá bom? e conheça também o apdecora e o massacris e o meu blog no pinterest olha como ficou lindo meu ajudante e como ficou perfeita essa máscara o que você achou? gostou? faz aí pra você e pra sua família pra você doar pra você vender beijo meus amores e até o próximo tutorial tchau